Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos à aula número 52 do curso de Dropship no Shopify. Na aula de hoje eu vou testando para você como configurar o Google Shirt Console na plataforma da Shopify. Mas antes já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando o nosso curso. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify, por isso já estamos aqui em shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login, então basta clicar. E agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então basta você acessar a sua loja Shopify. E agora já dentro no painel de controle do Shopify, o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral e vai ter uma opção chamada canais de venda e aqui vai ter a opção de loja virtual. Então nós iremos clicar em cima dela. Com isso seremos redirecionados para a página de temas e o que nós vamos fazer aqui na opção onde está escrito tema down, que é o tema atual, nós iremos do lado da direita e clicaremos no botão personalizar. Então seremos redirecionados para a página de personalização do nosso tema e o que nós vamos fazer aqui é ir no lado esquerdo superior, onde tem um botão com ícone de três pontinhos, nós vamos clicar em cima dele. Após clicar vai abrir um menu e nós vamos clicar no botão editar código, então basta clicar. Com isso seremos redirecionados para a página dos arquivos do nosso tema. Então aqui ele vai ficar todos os arquivos que são utilizados na nossa loja. E dentro dessa página o que nós vamos fazer é vir no lado da esquerda, no menu lateral vai ter diversos arquivos do nosso tema e logo no começo vai ter a opção layout e vai ter um arquivo chamado theme.liquid. Então o que seria o arquivo referente ao tema, nós vamos clicar em cima desse arquivo chamado theme.liquid e ao clicar ele vai abrir então o arquivo do nosso tema. E o que nós vamos fazer aqui, logo no começo desse arquivo vai ter três linhas e na terceira linha vai começar a tag read. Então aqui na tag read o que nós vamos fazer é vir logo depois do final da tag e apertar o enter para pular uma linha. Então a gente vai deixar por enquanto essa linha em branco e depois a gente vai utilizá-la para uma configuração. O próximo passo que nós temos que fazer é adicionar o nosso domínio lá no Google Shirt Console. Para poder validar o nosso loja virtual lá no Google. Então aqui eu já abri uma aba do Google e na barra de pesquisa eu vou clicar e vamos digitar a palavra Google Shirt Console. Então basta você digitar e em seguida dar um enter. Após dar um enter então ele vai pesquisar e vai localizar a ferramenta de Google Shirt Console Tools e vamos clicar nesse botão. Ao clicar nessa opção vai aparecer a página então do Google Shirt Console. Melhore seu desempenho na pesquisa do Google. E aqui nessa página o que você vai fazer vai vir no botão abaixo e iniciar agora. Então basta clicar. Seremos redirecionados para a página de configuração domínio. E aqui vai falar olá esse é o Google Shirt Console. Para começar selecione o tipo de propriedade. Então tem a opção de domínio e a opção de prefixo da URL. Aqui para você verificar a sua loja no Google você já precisa ter adicionado o domínio configurado corretamente na sua loja. Então o seu domínio profissional já precisa estar na sua loja Shopify. Tendo o domínio já configurado nós vamos vir na opção do lado direito escrito prefixo do URL. E aqui nós vamos digitar o nome do nosso domínio. Então vamos colocar primeiro o HTTPS dois pontos barra barra e o nome do nosso domínio. Então nesse exemplo HTTPS dois pontos barra barra site tutorial.com.br E caso você tiver um subdomínio funciona também. Então aqui você vai colocar o URL do seu domínio. Após fazer isso basta vir abaixo e clicar no botão chamado continuar. Em seguida vai aparecer a opção de verificar a propriedade. Então aqui ele pede para realizar a verificação. Por padrão ele vai selecionar a opção arquivo HTML. Porém o que nós vamos escolher vai ser a opção abaixo tag HTML. Então nós vamos clicar na opção tag HTML. Ele vai expandir e vai dar o passo a passo. Então ele pede para a gente copiar o meta tag e clicar no botão verificar. Então o que a gente vai fazer é vir nesse meta tag que está no campo abaixo. Nós podemos no lado da direita clicar no botão copiar. Ele vai copiar automaticamente para o seu CTRL C. Feito isso agora podemos voltar lá para o nosso arquivo na Shopify. Então já de volta o nosso arquivo. Aqui na linha que nós pulamos que nós deixamos em branco. Nós vamos dar um CTRL V para colar a tag HTML que o Google Shirt Console forneceu para a gente. Então após colocar essa tag o que nós vamos fazer é vir do lado direito. E clicar no botão salvar. E agora o arquivo já foi salvo com sucesso. Podemos voltar lá no Google Shirt Console. E após ter adicionado então a tag no nosso arquivo da Shopify. Nós vamos no lado direito e clicar no botão verificar. Ele vai realizar a verificação do nosso domínio. E prontinho feito isso. Agora ele fala que a propriedade foi verificada. O método de verificação foi a tag HTML. E nós podemos clicar para ir para a propriedade. E então ele vai dar a mensagem de bem-vindo ao Shirt Console. Podemos clicar em iniciar. E agora a gente já está dentro do Google Shirt Console. Do nosso domínio lá na plataforma da Shopify. Na nossa loja virtual. E aqui a gente pode realizar as configurações. Como por exemplo adicionar o sitemap. Entre outras configurações relacionadas às páginas. Da nossa loja nas pesquisas do Google. Então essa foi a aula número 52. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor novamente deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para estar apoiando esse e os futuros cursos aqui no Host2B. Nos vemos na próxima aula e tchau.